Olá pessoal, então essa aqui é uma aula gravada sobre os comandos básicos da calculadora HP 12C usada no curso e eu vou apresentar os comandos a respeito dos tópicos que a gente viu até o momento. Então meu objetivo hoje é falar novamente sobre as opções básicas, uma coisa que a gente já tinha falado antes. Depois eu vou falar sobre rações, proporções e porcentagens e vou terminar essa aula rápida falando no exemplo sobre juros simples, que a gente já fez, mas é legal deixar mostrar novamente. Vamos lá então, a primeira operação básica, que eu uso bastante, ainda mais porque eu sempre peço para vocês calcularem tudo com precisão de 5 casos decimais, então para mudar a precisão, isso eu já falei antes, a gente vai apertar, o comando que a gente usa é o botão F, mais o número de casas que você deseja da sua precisão, obviamente que você não pode, tem um limite da tela, da HP. Aqui eu estou usando, vou dimensionar isso, mas é aqui o nosso simulador da HP, que eu coloquei no site. Então se eu quero, por exemplo, aqui eu estou trabalhando com 5 casos, o padrão são 2 casos, vamos apertar F e 2, fica com 2 casos, que é o padrão. Nesse curso eu trabalho sempre com 5 casos, então eu sempre deixo ele com 5 casos, e quando eu carrego a minha calculadora aqui no site ele já fica gravado. Eu vou usar 6 casos aqui, porque eu vou usar esse número para vocês verem alguma coisa associada com data, a gente vai ver ali para frente. É importante mostrar aqui que quando você calcula uma conta qualquer, se você pegar e dividir 7 por 6, por exemplo, o básico que a gente vai ver aqui, ele arredonda na sexta casa, então isso aqui é uma dízima, mas se você trocar e aumentar a precisão para 7, esse número existe, então ele só mostra para você arredondado já, ele só arredonda as casas decimais que você pediu, então não quer dizer que o número está dessa forma na memória, quando ele é mostrado dessa forma, se você continuar fazendo conta com eles, ele vai usar toda a precisão da calculadora. Uma coisa importante, é você se lembrar quando você estiver calculando isso. A segunda coisa é você trocar o sinal, então aproveitando esse número que já está aqui, você vai usar esse botão aqui, CHS, e ele troca o sinal. CHS é para troca de sinal em inglês, então é o botão CHS, ou você pode pensar que é um número, digita o número que você quiser aqui, mais o comando CHS. Se você ativar o número no mostrador, esse número já fica lá guardado, você troca o sinal dele, se não, você vai digitar o número, por exemplo, eu posso digitar aqui 48, 48 e troca o sinal. Então seria essa função. O terceiro, a coisa importante, é como funciona a memória dessa calculadora. Então eu já mencionei isso, mas não custa falar de novo. Essa calculadora, você pode guardar três números na memória, mais o mostrador. E ele guarda em formato de pilha, então é como se fosse uma pilha mesmo, de números. Aqui é o primeiro número que você digitar, aqui é o segundo, aqui é o terceiro. Então na ordem que entra, é a ordem que sai ao contrário, o último que entra é o primeiro que sai. Então o terceiro número que você digitar, vai ser o primeiro a ser usado, mais o mostrador. Então são quatro números aí, que você pode fazer as suas contas, tem que se organizar pensando nisso. Então, só para se dar um exemplo, eu vou somar um mais dois mais três mais quatro. Então se eu quero somar um mais dois mais três mais quatro, você pode somar um mais dois e fazer por diante, mas eu posso usar a pilha, sabendo aqui que tem essa função. Então eu posso digitar aqui, um, enter, dois, enter, três. Então agora, enter, agora minha pilha lotou, o número um, dois e três. Agora eu vou digitar o quatro, não posso apertar enter, senão eu vou perder um dos números, não sei como a calculadora lida com isso. E eu vou somando. Então se eu quiser, quatro com mais três, sete, sete com mais dois, nove, nove com mais um, dez. e agora eliminei a pilha. Então, isso eu acho que eu chamo de calculadora pós-fixa, porque você edita os sinais depois das contas, que é uma coisa bem complicada da gente entender. Então é um, está aí o enter. Deixa eu aproveitar e clicar assim, vou usar bastante. Depois você vai colocar o dois e o enter. se eu colocar o três, se eu colocar o três e o enter. Então, aí você calculou o três números na memória. Aí você vai colocar o quatro. E aí você vai fazer o mais para somar o quatro com três. O mais para somar o resultado para sete com dois. E aí você vai acessar o mais de novo para somar o nove com um. E esse é o resultado que tem na memória. Você pode guardar de novo na pilha se você quiser, mas ele não está na pilha, ele está no mostrador. Você viu que, por exemplo, eu quero limpar, eu uso esse CLX, o CLX limpa o mostrador, a pilha já não existe mais nada nesse momento. Beleza? Para limpar a memória, eu vou ter para vocês, eu uso o CLX, mas o CLX limpa a tela da frente. Eu tenho um número no registro, então eu posso somar cinco com mais um, então eu posso apertar cinco, enter, e ao invés de um, eu digito dois, por exemplo. Esse número não está na memória ainda, então eu posso limpar com o CLX, ponho um, e aí eu somo, dá seis. e se eu coloquei cinco e coloquei na memória, eu vou somar com algum número, mas eu já coloquei na memória, e eu rei, o número era para ser seis, por exemplo, para limpar essa memória, eu tenho que mudar o registro, que é esse regi que tem aqui, então eu aperto F para acessar a parte laranja, aperto o regi que está em cima do CLX, e aí eu limpo o registro e o mostrador, e eu começo tudo de novo, então o caso seria seis mais um. Então tem duas formas, é só o mostrador, você simplesmente aperta o CLX, se você quiser o registro, mais um mostrador, filha, que é a filha aqui, memória, mais um mostrador, você vai apertar F, e o botão red, que é o CLX, só que é a função laranjinha dele. Tem outras formas de você limpar, que nós vamos aprender conforme for necessário. Ótimo! Então agora vamos lá falar sobre a porcentagem, então para calcular a porcentagem, é simplesmente usar o porcento como se fosse um vezes. Então a gente vai usar aqui o botão porcento, então vamos supor que eu quero calcular 10%, você sabe que 10% é um número, isso aqui equivale ao número 0,1, então essas são duas formas equivalentes de você representar. Então se eu colocar aqui a calculadora 10 e a cá apertar o porcento, que está aqui, não, eu não fiz nada, porque na verdade isso aqui vai aplicar a porcentagem, né? Então se eu quiser calcular, vamos lá, 10% de um número de 100, né? 10% de 100. Aí você vai digitar, na verdade, 100, vai entrar na memória, aí você vai colocar o 10 e apertar o porcento. No caso vai dar 10, né? Vamos supor que você queira calcular, no caso vai dar 10. Então vamos pegar um número melhor, né? De 200 vai. Então, 200, enter, calcular 10% de 200, 10 e o porcento. Vai dar 20. Então vou colocar esse 20 e 200 aqui, melhor. Se você fazer isso, isso aqui a gente sabe que é 20, né? E a gente vai fazer isso colocando o quê? 200. Enter. e o botão porcento. Calcula exatamente isso. Ele não converte, mas é equivalente, né? Poderia ser equivalente a você fazer a multiplicação, né? Se você conhece as coisas. 200 vezes 0,1, dá a mesma coisa. No caso aqui, seria simplesmente você colocar 200, enter, 0,1 e vezes. Dá a mesma coisa, né? No caso aqui, também dá 20. E aí você colocaria 200, entre a memória, 0,1 e o vezes. E aí, você vai fazer o x. Então, esses dois comandos dão a mesma coisa. Estou usando simplesmente o fato que eu sei que é porcentagem. o acréscimo, né? Nada mais é do que você pegar e somar a porcentagem em cima de um número, né? Existe uma calculadora que já faz isso. Então, vamos supor que eu quero aumentar uma coisa que custa 300 reais em 7%. Então, o acréscimo, né? Então, a gente fez o nosso curso de história, a gente sabe que eu tenho que multiplicar ele por 1,07. Então, esse seria o fator, a gente já sabe disso. Mas aqui na calculadora, a gente vai fazer, simplesmente, colocar o número, 300. Aí, vai colocar a porcentagem, né? O acréscimo. O caso é 7. Vou apertar o porcento. Vocês sabem que ele vai calcular 7% de 300. Mas o mais legal disso é que ele não perdeu o 300. Ele sabe que se você quiser somar, então, se você somar agora, ele vai somar o 21 com o valor original, vai dar 321. Então, é um jeito mais prático, talvez, porque isso é uma operação muito comum no mundo financeiro. Então, eu vou colocar o 300. Aí, depois, eu vou colocar 7. Aí, eu vou calcular quanto que é 7% de 300. depois eu vou somar porque ele guardou o resultado do 300 original. Então, essa é uma operação comum que ele está acostumado a fazer. Da mesma forma, o decréscimo, se eu quiser reduzir o valor de 300 reais em 19%, você vai ser contando o valor. Isso a gente já sabe de novo fazer. na matemática financeira, a gente pegaria e multiplicaria 300 por 100 menos 19, que seria 81%. Calcularia quanto que é 81% de 300. Só que aqui, a gente vai novamente pegar e colocar 300. Aí, a gente vai colocar na memória, colocar o 19, vai calcular a porcentagem e a gente vai fazer o menos. 243. É um jeito mais prático de fazer a conta. É importante saber o que está acontecendo por trás disso, então, quando você coloca 300, vai na memória. Quando você calculou 19 e aperta por cento, ele vai calcular 19%, vocês já viram o que aparece ali. E o menos, ele já sabe que vai subtrair sobre o total, ele já deixa isso guardado na memória. Então, isso aí tem um resultado no caso da 243 reais. colocar o resultado anterior, que era 321. Interessante vocês verem que isso aí dá de acordo com o que a gente estudou. Então, se você pegar 300 e multi, enter, e aí você calcula 100 menos 19, então, vou colocar 100 entre 19 menos, eu tenho 81, se eu calcular por cento disso, vai dar a mesma coisa. Então, essa conta que eu fiz aqui foi o projeto financeiro que a gente sabe fazer, se vocês quiserem se lembrar disso, é calcular 300 vezes o fator, que a gente sabe que é 100% menos 19%, também dá 143. essa é a conta que a gente faz aqui no nosso curso, porque os fatores são legais. Mas na manual da grafia ele ensina o de baixo. A diferença percentual é uma coisa legal, então, pensa que você quer o salário, a passagem do ônibus, por exemplo, a passagem de ônibus, subiu de 3 reais para 3,75. Então, se você quiser calcular a diferença percentual disso, você coloca o 3, coloca o 3,75, 3,75, e aí você usa o botão delta por cento. Então, ele está dizendo que foi um aumento de 25%. Vamos ver se é isso mesmo. Se você calcular 25% sobre 300, será que ele vai ser esperto o suficiente aqui? Vamos fazer 1% aqui. É isso aí. Ele já guardou o 3, o 3 estava na memória, então ele pegou e aplicou 25% de 3 reais e a 75, 0,75. Se vocês quiserem ver de novo, pegar 3%, 3, entre 25%, dá 0,75. Se eu somar, dá 3,75. Então, para você saber o aumento percentual, ou o decréscimo percentual, nesse caso seria aumento percentual, a taxa de aumento, se vocês querem não falar na sua linguagem, vai, desculpa. A taxa de aumento, nesse caso, sabem que aumenta, óbvio, a taxa de aumento é 25%. Então, para calcular essa taxa de aumento, você pega o 3, vou colocar na memória, pega o 3,75 e aperta a teclinha delta por cento. Simples assim. Isso aqui vai dar 25%. Então, ele devolve em porcentagem, na verdade. Isso aqui é em por cento. se você quiser fazer um outro exemplo, que é a passagem de reduziu, uma coisa aqui em por cima, de 4 para 6 e 10. Então, aí tem um decréscimo, mas isso é legal, porque você pode pegar, você vai colocar o 4, mesmo no espacinho, 3 e 10, 3.1, e vai colocar o delta x, delta s, que é um decréscimo de 22,5%. Ou seja, quando você compara a diferença com o valor original de 4, se pegar 4, reduzir 22,5%, chega em 3,10. Então, a taxa de decréscimo 22,5%. percebe que eu não vou colocar um sinal negativo aqui, porque eu já estou dizendo que é decréscimo, né? Então, se você não falar que é decréscimo, aí você coloca o sinal. Como a gente sabe que é decréscimo, a gente não coloca o sinal negativo. Então, aqui você faria o quê? Colaria o 4, colocaria o 4, coloco o enter, 3,1, o delta por cento, ele vai te responder menos 22,5, que é por cento, obviamente, e o menos, sabem que está associado com o decréscimo. Então, a resposta que ele dá de acordo com o que a gente já sabia. E aí, uma função que ele também tem é calcular a diferença sobre o total. Então, se você tem aí a entrada de 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 vários de vários valores e quer saber, então, você vai fazer um somatório de valores aí e quer saber quanto que um valor é desse somatório total, você pode fazer a seguinte conta. Deixa eu só limpar os meus registros aqui. então, vamos supor que eu quero saber quanto quanto 100 é da da somatória, né? 100 mais 300 mais 500. Então, tem três valores aí, eu quero saber quanto que 100 é desse total aqui. Bom, então, a gente vai fazer a conta. Então, vou pôr 100 enter 300 enter 500 vou somar aí eu vou digitar caso 100 e vou apertar o delta porcentagem Tzão que tem aqui. Então, o 100 é 11,11% dessa soma toda aqui de 900. Você quer saber quanto que é o 300? Você vai digitar 300 e apertar o Tzão. Acho que ele calculou sobre o anterior, né? 300 200 de novo. 100 300 500 soma soma e aí a gente vai se eu quiser saber o quanto que é vamos lá quanto que é o 500 desse total é o porcentagem T 85 se eu limpar deu 100 de novo vamos ver se vai dar certo isso e não ah não aperteu o porcento aqui, né? deixa eu falar 100 ah tá apertando o botão errado desculpa se eu quiser saber do 300 opa tem que fazer eu limpar a tela 300 mas acho que agora já estraguei porque era pra limpar antes tá, beleza então a questão é a seguinte né? é uma coisa meio complicadinha vamos limpar de novo é 100 entre 300 entre 500 soma entre o seu total agora eu quero saber quanto que é 500 quanto 500 é desse total né? então 500 e aperto o delta porcentagem T vai dar 55.55 5555 se eu quiser saber um novo número eu tenho que limpar antes e escrever o número então 100 se eu quiser saber 300 eu limpo sempre tenho que limpar antes então vamos lá então isso aqui eu digitaria 100 entra na memória 300 coloca na memória 500 aí você soma soma clássica né? uma ou duas vezes vai dar 900 e aí você vai aí você pode acho que tem que limpar limpa a tela coloca 100 por exemplo e aperta o porcentagem T isso aqui vai dar 11,11 11% vamos ver limpa 100 porcentagem é coloquei 6 casos né? se eu limpar de novo e colocar o 500 e apertar o porcentagem do tesão eu vou ter limpa 500 esse aqui vou dar 55 vírgula 55 55 56 e arredondou e assim por diante qualquer valor que você quiser comparar com esse com esse valor total é só você limpar e colocar o valor e aportar o porcentagem do tesão perfeito agora para falar sobre juros simples vamos primeiro falar sobre trabalhar com tempo a gente já falou sobre isso então você está vendo aqui na calculadora deixa eu limpar aqui primeiro a parte financeira limpar a parte do registro já limpo ali tudo mais primeira coisa é que você pode ver aqui tem dois botões a parte azul embaixo do 4 tem um negócio chamado d.my e embaixo do 5 tem m.dy então são dois formatos de data por padrão ele usa o que está no 5 que é mês ponto dia ano que é o de inglês do inglês eu vou trocar para o dia mês e ano que é o que a gente está acostumado a trabalhar então para fazer isso eu vou apertar o G que entra no menuzinho azul vou apertar o 4 sabe que ele escreveu isso aqui porque isso aqui já não é um padrão então d.my então para trocar para formato mês na verdade d.my dia dia ponto mês e ano dia ponto mês e ano você vai apertar a tecla G acessar o menu azul e apertar o número 5 tá d.my e a tecla 5 se você quiser mês mês dia ano que é o formato americano você vai TG e aperta M ponto DI percebe que aqui o ponto tá aqui porque para entrar a data vamos supor que você queira colocar aqui o dia 15 de janeiro de 2020 então se você a data é 15 de 1 de 2020 como é que você entra esse negócio no HP da seguinte forma depende do formato que você escolheu então no formato dia, mês e ano você vai começar com 15 ponto como se fosse um número decimal é 01 2020 então esse é o número então se eu quiser colocar esse número aqui eu vou lá 15 ponto 01 2020 percebe que como eu estou como eu estou com 6 casos decimais ele mostra assim mas se eu estivesse com 5 casos decimais ele come um número não tem problema nenhum lembra que ele guarda o número inteiro só mostra para você menos eu deixei com 6 aqui por causa disso para a gente ver a data toda funcionando então outro número se eu quisesse por exemplo dia 3 fevereiro de 84 então nesse caso seria 03 ponto 02 84 1984 então seria o 03 é irrelevante o primeiro número é irrelevante ele vai desaparecer mas o 02 não porque é um número decimal 84 errei 03 ponto 02 1984 84 ele elimina o zero da frente nesse caso e com 6 casos decimais então guardei esses dois números que estão por aí e agora a gente vai trabalhar com esses números então quantos dias tem entre por exemplo daqui se hoje é vamos supor que hoje hoje é dia 4 de 9 de 2021 então hoje é esse dia então vou colocar aqui esse dia 4 ponto 9 ponto 2021 então esse é o dia de hoje se eu quiser saber quanto dia que vai ser daqui a 20 dias eu vou colocar o número 20 e entrar a função chamada date então apertar G e a função chamada date que está exatamente aqui embaixo do CHS então ele disse que é 24 do 9 de 2021 então daqui a 20 dias é o dia 24 do 9 de 2021 e ele responde aqui 5 que é exatamente 6 é 4 começa o número 1 começa na segunda então se o número 1 na segunda é 5 é sexta segunda é 1 terça 2 quarta 3 quinta 4 sexta 5 então sexta-feira então aqui ele devolve ao dia da semana para vocês saberem 1 é segunda até 7 que é domingo e aí você pode fazer a pergunta há dias atrás então há 45 dias 45 dias atrás eu vou colocar eu vou colocar a data de hoje 4 0 9 2021 e vou colocar 45 ao invés de apertar mais eu aperto menos opa não sei nada ver isso desculpa ignora isso que eu fiz vamos lá deixa eu colocar daqui esqueci de colocar o que eu fiz então daqui a 20 dias o que a gente fez eu coloquei a data 0 4 0 9 2021 apertei enter aí eu coloquei isso depois eu apertei o G e apertei a tecla date então foi isso que eu fiz não apertei mais coisas em cima nenhuma então 45 dias atrás essa é a mesma coisa vou colocar 04.09 2021 vou colocar na memória e aí eu vou apertar antes de colocar na memória eu vou fazer uma coisa eu vou trocar o sinal o número aqui vai para a memória mesmo aí eu coloquei na memória agora eu vou colocar 45 e vou trocar o sinal dele porque eu quero menos 45 é isso que eu quis dizer com o sinal aí eu vou chamar G e date nesse caso vamos lá 04.09.2021 enter 45 troco o sinal G date então esse é 45 dias atrás seria 21 de 7 de 2021 e 3 é uma quarta-feira que é o 3 que ele falou aí tudo bem tem mais uma coisa que eu não coloquei aqui que é importante eu vou abrir até uma nova que é dias entre né quantos dias entre hoje e o dia 17 de 12 de 2021 então essa é uma pergunta muito legal que a calculadora também responde aí se eu vou colocar hoje né esse aqui é 04.09.2021 vamos lá limpar tudo que tem que está incomodando aqui 04.09.2021 vai para a memória aí eu vou colocar o dia que eu quero saber dia 17 ponto 12 2021 e eu vou usar essa função delta DYS né que é o número de dias então é G delta DYS tem 104 dias então enter eu vi o meu enter opa aí 17 ponto 12 2021 e delta DYS lembrando que o formato que eu estou entrando de data aqui é porque eu estou no formato dia, mês e ano se você estiver no outro formato tem que entrar 09 04 2021 por exemplo né isso tudo vai fazer diferente então a resposta nesse caso seria 104 dias aí o que é interessante é que esses 104 dias se no mundo exato né formato exato o ano tem 365 dias se você quiser saber no formato comercial que todo mês tem 30 dias você pode trocar isso por esse botão aqui ó X setinha Y então tem um dia menos em 103 dias se você for apertar a tequinha X troca com Y você troca para comercial o ano tem 360 dias nesse caso você tem a resposta é 103 dias aí se você quiser voltar de novo né você troca a resposta sempre é no exato e você pode voltar para comercial tá então tem duas respostas possíveis aí né no ano exato e no ano comercial chegamos então na última questão que é uma parte mais complicada que é como você entra juros exato o cálculo de juros né juros exato e comercial para isso você tem que lembrar aqui para vocês como é que a HP funciona então basicamente a forma que ele ensina no tutorial do HP é a seguinte então pensa aqui que você vai como se você tivesse feito um empréstimo né e vai receber o montante no final então isso aqui é o capital que a gente chama isso aqui é o montante aqui você tem os períodos né o número de n períodos e você tem uma taxa tem n períodos aqui então assim que a gente trabalha a calculadora HP tem alguns nomes diferentes o C geralmente é o que eles chamam de PV de valor presente na verdade como está saindo a gente sempre troca o sinal né para ser negativo o M é é o FV que é o valor futuro I é I mesmo e N é N mesmo a questão é que I é sempre em anos é taxa anual desculpa né taxa anual e N é sempre em dias aí você pode falar mas isso é incompatível né quando a gente vem aprendendo que sempre a taxa tem que bater com o número de períodos mas internamente a HP converte isso a gente sabe como converter ela faz isso sozinha e você só que ela trabalha assim porque acho que todo mundo gosta mais da taxa anual do que a taxa diária por exemplo é muito mais chato e aí você consegue trabalhar com juros exatos e juros comercial ou seja quando o ano tem 360 ou 365 dias o padrão ela calcula o comercial tá então que é o que todo mundo usa né é vamos ver isso aí então na na e essas aqui são teclas são teclas né a gente vai usar agora registros financeiros aí da da HP tá a PV a FV a I e a N são botões que a gente vai usar que você pode ver aqui né essa parte de cima aqui né então essa aqui geralmente se usa pra cálculo de parcelas no mundo composto a gente vai usar pra em particular é ele só responde qual que é o montante final qual que é o FV só serve pra isso toda outra qualquer outra pergunta que você quiser encontrar é ele não responde pro juros simples só calcula o montante final então vamos lá no exemplo então calcular o montante final receber de um empréstimo de 700 reais é realizado em 1º de janeiro de 2021 a ser pago 1º de junho de 2021 com taxa de 2% ao mês eu fiz por querer esse exemplo porque a taxa é ao mês então a gente tem que converter a primeira coisa a gente tem que converter isso pra colocar na HP a gente tem que calcular quantos dias tem entre este aqui e isso aqui e aí a quantidade de dias que você vai colocar vai depender e vai influenciar na resposta que a HP vai te dar tá é então é tudo é importante conversar aqui que você fale as coisas corretas então se o seu ano for comercial tem que calcular quantos dias tem aqui usando a forma comercial e se o seu ano for o ano exato você tem que usar aqui e de acordo com a data você tem que trocar também então vamos pensar primeiro aqui no mundo no mundo exato no mundo comercial no mundo comercial então a sua taxa de 2% ao mês a gente já pode converter 2% ao mês é equivalente a 24% ao ano que a gente já fez você pode fazer essa continha aqui a HP tem uma coisa prática pra você fazer então você pode colocar aqui 2% e apertar aqui 12 vezes já é tão comum isso aí que a gente já faz isso e aí você guarda isso no i então aqui tem já a taxa que tá guardado opa se eu quiser calcular vamos limpar aqui tudo se eu quiser pegar o 24 e calcular no i tá deu então coloquei eu calculei o 24 e guardei no i já foi o que mais que eu tenho que saber aqui o empréstimo que é 700 eu vou colocar 700 só que como eu tá se vocês olharem ali atrás se eu tá saindo o sinal dele é negativo então eu tenho que trocar o sinal então eu coloco isso como PV quantos dias agora eu vou ter que calcular isso então você percebe que esses aqui são registros da HP então eu posso fazer as continhas que eu quiser e guardar aqui depois no registro então eu vou calcular quantos dias no formato comercial que tem então vamos lá 01.01.2021 vou colocar aqui 0601.06.2021 vou apertar o delta 10 que é o que tá escrito aqui quantos dias tem esse aqui lembra que é o G exato mas eu tô no formato comercial então eu vou trocar pra comercial 150 dias e isso aí eu vou guardar no N percebe? eu fiz a conta e guardei no valor lá aqui em terra então eu tenho N 150 nesse caso aqui 150 dias esse é o meu N então tenho aqui I tenho aqui N agora já tenho PV então o PV ele é eu já vou colocar esses comandos tudo certinho agora eu tenho que só calcular qual que é o valor presente e pra fazer isso eu vou apertar o botão F e apertar o int que tá aqui em cima quando eu faço isso ele dá quanto de juros pelo comercial pelo juros comerciais porque ele usa o ano comercial então esse aqui é o juros que ele recebe e quando eu aperto o mais eu acho que vai dar errado quando eu somar vamos ver não, deu certo quando eu apertei o mais ele somou os juros com o montante total então o montante final a receber é R$170 que é o que eu gostaria esse é nos juros comerciais então não precisa fazer nada porque é o padrão comercial então vamos lá o que eu fiz aqui então eu coloquei apertei 24 não apertei ENTER apertei a tecla IN depois eu coloquei 150 eu não vou fazer como a gente calculou esses números mas vocês sabem calcular aí eu apertei o IN a ordem que você coloca esses números não importa o que importa é que ele faça um sentido 700 troquei o sinal que guardei em TV e aí o que a gente fez eu apertei a F INT para calcular o juros e somei para o montante vou explicar parte por parte aqui então aqui são os dados então aqui tem uma troca de sinal então é menos 700 porque é a saída se eu olhar no fluxo financeiro saída de dinheiro aí essa parte aqui calcula os juros e esse aqui calcula o montante final montante final que é o PVN o FVN então a resposta nesse caso dá 770 reais isso aí é fácil de ver que isso está certo porque taxa de 2% ao mês em 5 meses que é o período entre esses dois esses dois períodos aqui daria 10% nesse período então aumenta 10% faz sentido na nossa resposta vamos fazer agora no racional no exato o exato é mais chato mas a gente sabe que são 151 dias nesse caso a taxa é a mesma então nesse caso o N são 151 dias e a taxa de juros tem que ser trocada para a taxa de juros exato então a diferença vai ser bom todos comandos são todos iguais então vai ser 24 e 150 opa 151 N 700 troca de sinal guarda isso em TV aí você vai calcular vamos fazer um teste aqui vamos ver vamos fazer um teste que eu tenho só quando eu faço todo o processo então a ordem não importa vamos fazer a ordem que eu escrevi ali então 24 eu guardo no I 151 eu guardo no N 700 troca o sinal guarda em TV e agora apertava Fint para calcular mas eu vou fazer Fint eu acho que eu perdi duas vezes né acho que eu perdi tudo deixa eu ver vamos limpar tudo aqui de novo registros 24 é o I 151 é o N 700 que é troca de sinal é o PV e aí eu vou apertar F vou apertar o Fint eu tenho 70.46 essa aqui é a taxa de quanto de juros que a gente ganha sabe que agora como é um dia a mais você aumentou o valor só que agora eu vou e aí quando eu aperto mais aqui eu vou calcular nos juros pelo comercial 770.46 só que lembrando que o número de dias é o exato então eu tenho que colocar juros exatos e a sugestão que está aqui é você aperta o F Int de novo e aí você aperta essa tecla aqui R para baixo e você troca o X com Y aqui então a taxa de juros é 69,50 mas é menor porque usando tem 365 dias então a taxa de juros é mais baixa e agora sim você pode somar e aí dá 769 com 50 vamos fazer agora mais um experimento apertar o F Int novamente deu esse valor aqui eu quero na verdade se eu quiser apertar esse cara aqui e trocar foi o que a gente fez eu vou apertar só esse cara aqui e trocar ele não vai dar certo entendeu ele vai somar com o valor ah com o valor final tá certinho então você vai apertar F o botão F o botão Int fica ali em cima você vai apertar o R que eu tinha para baixo e vai apertar o X trocando com Y para ser exato vamos de novo então vamos fazer tudo de novo aqui limpar todos os registros financeiros registros todos 24 que é o I N que é 51 TV é 700 negativo e agora eu vou fazer F Int troca para cá então esse aqui eu calculei os juros essa parte aqui agora calcula o juros exato esse aqui calcula no exato e aí quando você pega eu soma você tem resultado caso 769 vírgula 50 13 então é isso essas são as duas formas essa aqui é a grande diferença entre uma e a outra ao invés de você calcular os juros e somar você vai ter que apertar esse montão de botões aqui eu sinceramente não sei para que servem mas eles fazem o trabalho lembrando que qualquer outra pergunta que você queira fazer de juros simples tipo encontrar taxa dado PV e FV ele não faz só quando você calcular os juros compostos então é isso eu agradeço e vejo vocês mais tarde e aí e aí Obrigado.